Júnior Rego e Orico Neto Aí ó, o Chitão Restaurante Spa Pizzaruma Sport 17 de setembro de 23 É isso! É a dupla mix da Arlanda e Silvia Isso! É o show só A dupla mix E aqui no restaurante É o Chitão! Isso! É o ser do Chitão Aqui no restaurante Que você tem que ser do Chitão Olha aí! Caralhinha, o senhor está em casa Boa dançar, boa dançar O Chitão, a cantação Arruda Show! Certo! Chitão! Olha! E a peça do chute é rei! O que é o Chitão? Isso! O que é o Chitão? É! Chitão! Com a roseira! Isso! Só alegria! Só alegria, galerinha! Aqui de Admoa! Aqui da Rua Comercial Chitãozão! Bacana! Fiz esse do ano! Vamos lá, galera! Aqui da Rua Comercial Vamos lá, vamos lá! É a Tumapix! Aqui, aqui, ó! Tumapix! Tumapix! Tumapix!